Dois pilares da cultura do Rio Grande do Sul que tem que ser amado e sustentado, porque aqui é um verdadeiro canal democrático. Faz com que as pessoas tenham acesso ao que as outras emissoras não divulgam. Esse é, é do povo e não pode se perder esses dois pilares da cultura. Eu a parabenizo nesse dia tão especial. Parabéns TVE e parabéns Rádio FM Cultura. Rádio FM Cultura